Bom pessoal, voltamos aqui então com a série de GTA San Andreas. Bom, agora sim a coisa vai esquentar um pouco. É agora que a gente irá começar uma das missões mais chatas do jogo. Na verdade é totalmente chata, que é a score de aviação. Apreendendo a voar, ela é obrigatória. Na verdade, o sistema não é tão... Não é tão difícil. Eu consigo que, nas setas, muita gente não sabe, eu consigo muito bem. Não, não tão bem assim, mas eu consigo. Bom, consegui um tempo muito bom. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Isso é bom, vamos lá. ali ó, circule pista de decolagem eu vou pegar no sentido anti-horário não, quero... na verdade é o sentido horário bom, isto aqui, eu não acho isso aqui tão complicado mas na época que eu jogava no playstation 2 sofrer muito, mas muita banhe, nem muito também eu vou botar um avião aqui, nossa, muito aqui o segredo é só você não acelerar muito no tempo certo aí eu consegui, circule a pista e aterrissar é a mesma coisa, só que agora eu acho que você tem que pousar o avião aqui é um trem puro, porque esse trem puro aqui é um bater no próprio avião, não é um trem puro ela é uma pessoa de segredo o segredo aqui não é mais é muito um pouco a guarda guarda se não pressiona muito o botão de segredo Será com muito tempo. Aqui é bem fácil. Nada, nada, que são os corpos. E aí eu consegui. Agora vem o coisa. Vamos ver só. Agora vem um helicóptero. Há um helicóptero agora. Ficou enganhando altura. Vamos fazer só alterar uns. Vamos ver isso. Esse do helicóptero aqui que é meio picado. Ae, consegui. E agora aterrissar o helicóptero. Apesar de eu não estar conseguindo tudo em ouro. É porque nessas autos de bola do GTA é impossível. Praticamente. O cara tem que ter uma habilidade muito bem aprimorada. Vai conseguir ouro em tudo. Inclusive naquela de carro. Que é a mais troll. Não me engano. A mais triste que tem. Ó, eu estou conseguindo prata. Destrua os alvos. Esse daqui é meio complicado. Estou 3 caminhões. No lado de mim. Estou 3 caminhões. Um mar. Bom, vou usar o control. Falei que esse daqui é complicado. E é mesmo. Ah. Mas é só usar também a mistraletora. Também a mistraletora. Também ajuda um pouco. E aí. Agora tem carro sem movimento. São só dois. São dois. São dois. São dois. São dois. São dois. Não é tão difícil. E aí a e aí a e aí a e aí a e aí E esse daqui é fome. Esse daqui é fome. Esse daqui é fome. Esse daqui é fome. Não é tão forte. É. Agora você faz isso aqui. Ah, eu consegui. Esse daqui da pirueta. Esse é complicado. Um também chamado. Do Aberlo. Nossa. Máximo. Ah, eu consegui. Que primeira. Bom. Agora, aqui, esse do paraquedas. É meio chatinho. É meio chatinho. Alvo. Eu já sei todas as manhas desse desafio aqui. Nada tão complicado. Ae, consegui. Até que enfim. Até que enfim. Até que enfim. Deu certo. Bom. Antes. Antes eu já volto aqui então. Bom. Mas. Então. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Porque. Eu não vou querer. Fazer a próxima. Missão. Ainda. Porque a próxima missão. Também é uma missão. Meio chata. Mas. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Então. Espero que vocês tenham gostado dele. Já deixe seu like. Comente aí. Favorite. Mais importante de tudo. Se inscreva no meu canal. Então. Falou pessoal. Até o próximo vídeo. E. Fui.